Bem devagar, né, pra rodar som Porque eu não queria abrir o bolo pra cá, entendeu, Mãe? Maia, vamos começar Salve, salve, galera Boa noite, estamos aqui na terceira partida Maia versus Luca, Luca versus Maia, pessoal, jogaço, hein Lucas ganhou a primeira Maia buscou a segunda Estamos aí, pessoal, na terceira partida Disputadíssimo, pessoal Maia tava com 14 Maia foi pra 15 pontos Já empatou com o Ivo Lembrando que o Wagner Tá com 16 pontos, hein, pessoal Lucas tava com 12 Ganhou 1, foi pra 13 Agora estamos na terceira partida, deu nega, hein, galera Jogo empatado 1x1 Maia mata a SPA Luca mata a Zinho, hein, pessoal Lucas ganhou a primeira Maia não é fácil, buscou a segunda Olha, pessoal, essa partida tá na escolha ainda, hein, pessoal O jogo tá em aberto pros dois Foi estourado, não caiu nada Continua na escolha, hein, pessoal Pau e Ivo, tá na escolha Lembrando que Lucas ganhou a primeira Maia ganhou a segunda Agora estamos na terceira partida, né, pessoal Pessoal, e daqui a pouco Colado que esse jogo tem Márcio versus Anderson, galera Jogaço, daqui a pouco, hein Um pouquinho antes desse jogo Jogou Wagner versus Ivaí 3x0, Wagner Um pouquinho antes Jogou o Mi versus Seminha 2x1, Seminha E no começo da rodada Jogou o Vinicius versus Paulo 3x0, Vinicius, pessoal O jogo tá todo Pessoal de baixo Todo mundo subindo, hein, galera E aí, peraí Agora chegou o Anderson, hein, pessoal Daqui a pouco O Anderson versus Márcio O Márcio já tá na área E o Anderson também, galera Acompanha aí Já, já, hein, pessoal E aí, Anderson Como é que tá lá? Tá bom a filmagem, Juávio? Tá bom Dá pra vir bem o jogo? 3x0, Vinicius Eu vi, cara Mandei até uma mensagem Eu tô tirando Eu tava triste até agora Eu vi, cara É, velho Vai, vai, gente O Alex, acho que Eu mando a mensagem, tá? Pessoal, o jogo aqui tá bem disputado Ninguém quer abrir Lucas ganhou a primeira Maia ganhou a segunda Estamos na terceira partida Maia tava com 14 pontos Ganhou mais um ponto Foi pra 15 Lucas tava com 12 pontos Ganhou mais um Foi pra 13 E agora estou na negra, pessoal Maia versus Lucas Maia, o boné mais claro Não, não, não é amar mais preto Maia, mas eu tô forçada Agora pra preparar o bolão Vamos ver a sequência da jogada O jogo é disputadíssimo Estou lá embaixo também Vamos lá. Salve, salve, galera. Acompanha aí. Daqui a pouco tem Anso, Anso e Massa, hein, galera? Agora joga Lucas versus Maia. Maia mata as ímpas. Luca mata as pá, hein, galera? Vou botar um cafezinho da onda. Eu tenho que trocar uma ideia com você, negócio a bebida. Três o pães, depois cê a paga. Dá a sua pãe. O cafezinho eu tenho lá, mas... O cafezinho eu tenho lá, mas... A garrafa não tá boa? Não, é só de manhã. Só de manhã, tá zoando. João, Lucas. Vou pagar uma bola, hein. O Lucas agora foi jogar e... O Lucas parece um pouco negro. O jogo é tenso. Relou ali sem querer no 15. Teve que pagar uma bola e o Maia vai sair no 15, hein, galera? O jogo é disputadíssimo, hein. O Lucas tá 1x1. Deu nega. Maia tá no 15. Lucas tá no 5. Bora pra na mesa, hein, galera? Fala aí, Marcinho. Como é que tá o jogo? Tá bom o jogo aí? Como é que tá o áudio? Como é que tá a imagem? Não retornei, Marcinho. Tá bom o jogo. Galera, Izzy tá aqui em cima O Lucas não foi feio na jogada O Maia tem a chance agora de executar a terceira E fazer dois a um Em cima do Lucas, hein galera É isso aí, dois Maia, um Lucas Então agora o Maia Maia empatou com o Agri, hein galera Dezesseis pontos Maia Dezesseis pontos Os dois estão na liderança O Lucas continua com Estava com dois gols, eu sou por três Agora vai ser antes versus máximo Na sequência, galera Fica aí com a gente, eu vou sair Vou sair, mas já retorno Beleza, Marcinho? Fica aí com a gente Já vou sair do vídeo Pra não ficar muito longo E já retorno de novo na live Ok, galera? Vai jogar agora a massa Versos Antes Tchau, tchau 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 Tchau